Minha do Irnep, chepe, tudo bem? Que bom dia, mas... Galera, mais alguém deitado num chãozinho de aeroporto, né? Eita, vida boa, artista, nossa! Ela que eu amo não é você! Pra cá agora! Galera, acabou de sair vídeo novo lá no canal, já corre e já clica aqui em gostei, hein? Uuuuh, é nóis! Boa noite, meus anjos! Não, quem fala anjinhos é o Isaac do Vine, né? Boa noite, olha só aí, vamos estar assistindo aí o Pânico na TV. O Japa fez um trote comigo, me acordou cedo pra gravar o negócio pro Pânico. Eu acho que é hoje que passa o trote dele comigo. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!